A música sertaneja é uma das músicas mais populares do Brasil. Arrasta fãs por qualquer lugar desse país. Mas alguns desses cantores dessa nobre música partiram, e partiram alguns muito jovens. Vamos conferir? 16 cantores sertanejos que já partiram super famosos. Agora eu quero ouvir todo mundo cantando com a gente. Essa que é a sua paixão, ternura, mas todo mundo cantando alto, forte, porque eu só liguei para dizer que te amo. Pois é, o cantor Aladim fez muito sucesso, principalmente no final dos anos 80, início dos anos 90. Mas o que muita gente não sabe é que ele pode ter sido enterrado vivo. Ele faleceu durante um procedimento dentário, mas muita gente diz que anos depois a família encontrou o caixão com arranhões. Mas ninguém sabe se foi verdade. Ele faleceu aos 35 anos em 1992, após uma parada cardíaca. Alexandro fez parte da dupla com Conrado. Principalmente foram conhecidos no Paraná, no sul do país e no interior de São Paulo. Mas chegaram a gravar sucessos com ninguém menos que Luan Santana e eram super conhecidos em todo o país. Pois é, mas um acidente com o ônibus da dupla em 7 de maio de 2022 levou a vida desse cantor sertanejo admirado por muita gente. Ele tinha 34 anos e nesse mesmo acidente, infelizmente, faleceram outras seis pessoas que também faziam parte do grupo dos músicos. Quanta saudade. O Trio Parada Dura. Qual é o verdadeiro nome de Barreirito? O verdadeiro nome de Barreirito sou eu, Elcio Neves Borges. O Trio Parada Dura foi uma das principais vertentes da música sertaneja. Aquela música sertaneja de raiz. Eles nasceram na música popular brasileira na década de 1960, 70, gravaram muitos LPs e cantaram muito. Barreirito era a voz principal. Ele sofreu um acidente aéreo no Espírito Santo em 1982 e acabou ficando paraplégico. O cantor super amado no mundo da música brasileira faleceu em 1998, aos 56 anos, vítima de um infarto. Mas fica pra essa... Quem sabe cantar levanta a mão. Pois é, cantar música de Cristiano Araújo, mesmo tanto tempo depois que ele partiu, é fácil. Cristiano faleceu aos 26 anos, em 24 de junho de 2015, vítima de um acidente automobilístico, quando retornava de um show pra casa, em Goiânia, Goiás, ao lado da namorada. Pois é, Cristiano partiu, mas muitas músicas que ele cantou, que ele gravou, o público com certeza conhece. E com certeza você, amante da música sertaneja, conhece algumas ou várias. Já Emival Camargo ficou mais conhecido depois do filme Os Dois Filhos de Francisco. Mas a gente pesquisando sobre a história da música sertaneja, soube que o acidente que acabou vitimando, quando ele retornava com seu irmão, Zezé de Camargo, de um show no Maranhão, em 1970, chocou a imprensa goiana e chocou a música sertaneja daquela época. Emival tinha 12 anos e Zezé 11. Zezé pensou em parar, mas continuou e formou dupla com o irmão Luciano. Sucesso até hoje. Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Já Gabriel Diniz não era um cantor sertanejo, mas era do Mato Grosso do Sul, ganhou o forró e ganhou o palco do país inteiro e cantou várias vezes com duplas sertanejas. E até hoje, muita gente que ama esse estilo musical diz que Gabriel era um cantor sertanejo. Então vamos lá, era um cantor brasileiro que amava os ritmos brasileiros e que faleceu também jovem, aos 28 anos, em 2019, vítima de um acidente aéreo que deixou o país inteiro de luto. E até hoje a gente sabe, ele tinha muito, mas muito talento e vai ficar eternizado em nossa música. Henrique formava dupla com o neto. Neto e Henrique é uma dupla em ascensão, em 2020, quando infelizmente ele acabou participando de um acidente automobilístico, passou 22 dias internado no hospital e infelizmente faleceu aos 22 anos. Hoje a dupla neto e Henrique também continuam, ele está lá no céu. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Este medo terrível de amar outra vez É meu Nos anos 1980, 90, muita gente cantou e até hoje canta as músicas de João Mineiro e Marciano. João Mineiro começou essa história, essa história da música sertaneja cheia de instrumentos vindos do rock e da MPB e eternizou essa música. Bom, ele faleceu aos 74 anos em 22 de março de 2012 com problemas cardíacos. Mas como eu digo, muita gente parte, mas sua música continua aqui, continua admirada por muitos sonhos de todas as idades. Assim é com o João Mineiro. A música Estou Apaixonado e tantas outras gravadas por João Paulo e Daniel conquistaram o Brasil inteiro, não só a música sertaneja, nos anos 1990. E eles, quando estavam no auge, fazendo show por todas as partes do Brasil, se tornaram uma notícia. Mas uma notícia triste. Foi quando, em 12 de setembro de 1997, quando o cantor João Paulo retornava para Brotas, interior de São Paulo, após um show, acabou perdendo o controle do carro e falecendo aos 37 anos. Ficou na nossa história. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Pois é, esse foi apenas um dos muitos sucessos que José Rico cantou por muito tempo na música sertaneja e na música popular brasileira. O cantor era um dos mais queridos desse estilo musical. Faleceu aos 68 anos, em 3 de março de 2015, também com problemas cardíacos, mas a gente vai ficar com saudade. Mas se você tem orgulho em dizer que um dia foi seu mar... Já o cantor Juliano César deixou o país inteiro muito triste, quando ele faleceu, num réveillon, em 31 de dezembro de 2019, após um ataque cardíaco, quando ele começava a fazer um show no Paraná. Ele nos deixou aos 58 anos, em vida cantou muitos sucessos e era muito querido dentro e fora da música. Leandro realmente encantou a música popular brasileira. Ao lado do irmão Leonardo, com Pense em Mim e várias outras canções, como Não Consigo Dizer Adeus, eles praticamente reinventaram a música sertaneja nos anos 1990. Leonardo continua até hoje, mas em 1998, quando Leandro partiu, foi uma verdadeira comoção nacional. Fazia apenas quatro anos que o Brasil estava de luto com Ayrton Senna. Dois anos após o Brasil estar de luto com os Ramonas Assassinas, a gente viveu o luto do Leandro. A gente torceu por acompanhar a luta do cantor contra o câncer, mas infelizmente em 25 de junho de 1998, a gente perdeu esse grande ídolo da música brasileira aos 38 anos. Pois é, a música de Marciano era assim, era sincera, sincerona e todo mundo sabia de cara logo onde ele queria chegar. Chegaram aos corações dos apaixonados no país inteiro. Pois é, e ele conseguiu. Faleceu aos 67 anos, em 18 de janeiro de 2019, vítima de um infarto. Ele que, além de cantor, lançou muita gente na música popular brasileira e, claro, deixou saudade. Você está tão triste, sem amor e sem carinho, venha chorar comigo, eu também estou sozinho. Do trio Parada Dura para a carreira solo, foram muitas, muitas décadas cantando a música sertaneja de norte a sul do país. Barreirito nos deixou aos 68 anos, em 13 de setembro de 2020, vítima da Covid. Mas, como todos os outros desse vídeo, sua música vai ficar imortalizada. Ele que era um dos caras mais legais da música sertaneja. Parecia que o destino queria que eles ficassem por último. Tião Carreiro e Pardinho fizeram sucesso na música sertaneja nos anos 1960. Pois é, muito tempo passou e, até hoje, duplas da atualidade cantam seus sucessos. Tião faleceu aos 58 anos, em 1993. Pardinho faleceu aos 69 anos, em 2001. E aí, gostou do vídeo? Curte a música sertaneja. Que sucesso faltou nessa homenagem desses super cantores dessa música popular brasileira? Então, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.